E aí, galera do YouTube, o que é isso que tá parecendo na minha tela? O muçulmano vs Screech do Doris, bora assistir, hoje galera, nós vamos assistir o muçulmano vs Screech do Doris, para de ficar enrolando o muçulmano, vamos lá, a gente não assistiu essa batalha, pega o muçulmano, começou, vamos assistir, vamos assistir, começou, peraí, deixa eu abaixar um pouquinho, Vamos assistir, né galera, começou, o Screech tá feio, ele não tá igual no jogo, ele tá feio, olha isso, que cobertura de chocolate, muçulmano, ele é só um monstro, Eu vou ficar assim quando o vídeo acabar, a batalha acabar, quer dizer E aí Nossa, olha isso. O muçulmano não é ganhar do script com uma lanterna, é só encarar ele. Acabando. Então, galera, esse é o vídeo. Tchau.